É isso aí galera, seguinte, viemos numa feira de calçados, escolher a nova coleção do Toque da Bela Vendo o que é tendência, o que não é tendência e feira muito grande, a Bela, o Du, tá todo mundo na feira aqui Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o que é essa feira, olha lá Olha lá galera, tá lá dentro Olha lá Então é um monte de stand galera, eu já volto ali na Bela, tá vendo? Um monte de stand, vários tipos de sapato, feminino, masculino, infantil, olha lá Olha que legal É muito sapato E aí, como a gente tá nesse ramo, pra quem ainda não sabe, a gente tem uma loja online, Toque da Bela Então agora a gente começou a entrar nesse mundo aqui, mundo da moda né, e vamos ver, tá muito show aqui, bastante gente bacana, vou mostrar pra vocês aqui Aqui eles já estão vendo novas tendências Uma de cada uma de cada, uma de cada pra você, a Rebeca, deixa eu te falar uma coisa, como é que tá aí? Esse aqui é o nosso, é o vendedor? É Gente boa? Gente boa? Vai fazer o trem barato? Vai fazer o trem barato? Hã? Vai Produto ali também, ó Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui, do que que é essa feira aqui, pessoal, ó Tá vendo? Vários produtos aqui, ó Isso aqui eu acho que é de criança, ah não, ah lá, é de criança, tá vendo? De criança Aqui também, ó Olha lá, tênis masculino aqui também, ó Bastante coisa Aí, ó, olha que legal, ó Então tem vários estandes, bastante coisa Olha aqui que legal Até coisa pra chinela Havaianas, olha aqui Tipo Havaianas, né Olha só É isso aí, pessoal Mostrando pra vocês aqui Nesse mundo que o Casal Cote tá entrando, né Que é o mundo da moda, né Bastante gente já sabe que a gente mexe com sapato, com todas essas coisas Então é isso aí, deixa nos comentários aí o que vocês acham Que vai ser tendência esse mês, esse ano, né O que não vai ser Eu não sei nem se é tendência por mês, por semestre ou anual Então vai ajudando nós que a gente tá engateando nisso Tamo começando, tá bom? Olha lá, ó É isso aí, galerinha, deixa nos comentários Olha as meninas lá, tudo trabalhando Levantamos 5 da manhã Chegamos aqui quase uma hora da tarde É isso aí Bela Dá um tchau aí Tá um tchau aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.